Estamos aí, ó. Canidé. Top. Estátua é gigantesca, ó. Primeiro é a segunda do Brasil em altura, né? Sábado, dia 20. Fiz uns exames aí, não todos, né? Fiz uns exames aí, próstata, bexiga, tava com muito medo de próstata e tudo mais, né? Aí, deu razoável, deu legal, né? Aí, falei que viria aqui e estou aqui. Um abraço aí a Kemele, Dona Francisca, Miguel e Gabriel. Deixa eu aparecer aí pra ver como é que tá a casa aí. Deus abençoe. Vou fazer oração pra vocês aí, viu? Viaja agora no dia 10 de junho, né? Pra Aparecida e Foz, e Curitiba e outros lugares aí. Um abraço grande a vocês aí, tudo de bom. Deus abençoe a todos aí. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.